Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, mais uma vez dando sequência aos vídeos de inspeção em bala, protetor de corrente, Shinerai Discovery, 250 cilindradas para o nosso cliente Marcelo. O produto foi envolvido aqui com plástico bolha, foi condicionado na caixa e colocamos aqui alguns jornais amassados para que fique mais macio e não cause nenhum impacto no produto. Então agora vamos aqui estar fechando a caixa e selando ela por todo, logo mais vai ser levado aos correios e assim que tiver de posse deles iremos informar o código de rastreamento. Desde já gostaríamos de agradecer ao cliente Marcelo pela confiança e compra sempre junto ao Guarani Auto Peça. Se precisou de peça é só contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098.